Olá pessoal, estamos aqui para apresentar mais um imóvel em condomínio fechado, portaria, ronda 24 horas, apenas 4 quilômetros do centro de Ibiuna. Vem comigo, é um terreno de esquina, um imóvel muito bem acabado. Meu nome é Eric Kumamoto, sou corretor da KF Móveis. Vamos lá! Então gente, como eu havia falado, o terreno de esquina foi muito bem aproveitado. O proprietário deixou esse platô, já pronto também para uma futura construção, campinho, pomar. O leque de opções aqui é muito grande, variado. Já está toda com gramada, paisagismo. Uma piscina de vinil com prainha, ela tem 3x7. Nessa prainha conta com ponto de hidromassagem também. A casa ficou muito bem localizada, toda varandada, uma varanda, ele fez uma churrasqueira, deixando uma varanda gourmet. E agora eu vou convidar vocês para virem conhecer o imóvel por dentro. O proprietário colocou uma churrasqueira aqui, deixando uma varanda gourmet. Aqui no canto ficou uma lavanderia, com tanque, um espaço para colocar a máquina de lavar, tanquinho. E agora vem comigo para conhecer o imóvel aqui por dentro. Todas as esquadrias feitas em madeira, o imóvel já está bem acabado, com os lustres. Uma cozinha ampla, com a sala. Por aqui nós teremos o acesso aos dormitórios. Você pode ver aqui todo o acabamento, né? Em gesso, um drywall. Esse aqui é o primeiro dormitório. É uma suíte, muito bem acabada. Uma suíte ampla, espaçosa. O banheiro. O proprietário foi bem caprichoso na escolha das cerâmicas, dos pisos, dos revestimentos. Saindo da suíte, nós temos os dois dormitórios. Esse é o primeiro, um dormitório espaçoso, gente. Ele tem 3,5 por 4. O banheiro social, para atender os dois dormitórios. Aqui é um banheiro muito bem acabado. Com as louças, gabinete. E o segundo dormitório. Bom, gente, é um imóvel novo. O proprietário, ele fez um pequeno paisagismo. Futuramente, quem vier adquirir pode estar melhorando bastante. O imóvel está completamente cercado. Realmente, é uma boa opção para quem quer investir. Para quem deseja adquirir a sua casa de campo no interior. Pode entrar em contato com a gente. Na descrição do vídeo aqui, tem os nossos telefones. Pode mandar um WhatsApp. A gente vai ter um grande prazer em estar respondendo a cada um de vocês. Tá bom? Curta esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Deixa o seu joinha. E isso daí realmente motiva muito a gente a estar continuando o nosso trabalho. Lembrando, gente, que compra de imóveis somente com corretor credenciado. Verifique realmente a idoneidade do profissional que está atendendo vocês. Numa primeira visita, sempre vá direto ao escritório do profissional. Nunca marque realmente, sim, direto em pontos desconhecidos. Aqui abaixo estão todas as descrições do imóvel, localização, tamanho da propriedade, informações pertinentes. Vocês encontrarão todas aqui abaixo. E estamos à disposição. Gente, curta esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal. E até o próximo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.